E aí pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá, King na área trazendo para vocês mais um vídeo pessoal E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a trocar de King User para SuperSul com dois arquivos, tá bom pessoal? Um é o emulador de terminal e o outro pessoal é um arquivo zip que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo que se chama MRW Beleza? Pessoal, no vídeo passado eu disse que ensinaria a vocês esse procedimento tudo certinho, onde eu fiz root aqui nesse aparelho E se você ainda não conhece ainda o meu vídeo onde eu ensino a fazer root pessoal nesse aparelho aqui, tá? Clique no cardizinho acima e você será redirecionado ao vídeo, beleza? Vamos então ao procedimento, vamos abrir aqui o emulador de terminal Vamos digitar SU Dê Enter Olha só, permissão de superusuário, certinho Vamos aceitar Prontinho, agora aqui pessoal, digitem o seguinte Cliquem aqui E digitem o seguinte SW SH, perdão Espaço SH, espaço Barra SD card Olha aí certinho SD card Barra MRW MRW Barra Root . SH H Certinho pessoal, olha só Tudo certinho aqui Vamos então agora Dar um Enter Olha aí certinho Olha aí certinho pessoal, olha só O binário supressor precisa ser atualizado Deu tudo certinho pessoal Vamos clicar aqui em continuar E no método normal Às vezes pode dar um erro, tá bom pessoal? Mas já deu tudo certinho Se der um erro eu vou mostrar aqui pra vocês E já vamos voltar lá pra poder ver que deu tudo certinho Mesmo que dê um erro aqui Não tem problema, tá bom pessoal? Só tô aqui continuando aqui o procedimento pra vocês verem Aqui tá pedindo agora pessoal, olha só Deu conflito aqui, certo? Vamos fazer o seguinte Clica em OK Pra desinstalar o outro aplicativo De super usuário Instalação bem sucedida Agora vamos reiniciar o pareio Isso não é propaganda, tá bom pessoal? Isso aí já vem no sistema do pareio mesmo Não tem como se livrar dele, tá bom? Eu tô com um pequeno probleminha de foco aqui pessoal Peço que vocês Desconsiderem isso, tá bom? O procedimento foi feito tudo certinho Vamos conferir aqui Olha aqui pessoal Tudo certinho, tá bom? Aplicativo Super Su Instalado com sucesso Beleza? Nada de King Root Procedimento efetuado com sucesso Pessoal Se gostou Dê like Não gostou Dê like também Tá bom? Se inscreva no meu canal E ativa o sininho aí Pra estar recebendo notificações De novos vídeos Tá ok? Mais uma vez Vou deixar o link Na descrição do vídeo Tá bom? O emulador de aplicativos Você vai baixar direto Da Play Store Beleza? King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau Tchau